Música Levanta a mãozinha geral, quem tá aí levanta e vai tirar saída com a gente agora Vamos balançar, vamos balançar, vem vem vem, energia, alegria Vamos balançando, vamos balançar, vem 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 vemец Desde o dia em que você bateu o meu coração vovazio sinto pronta na sua prevenença O que é todo eu vou dizer Que durante anos eu pensava em você Tocada em palavras, olhando o cenário Vou começar a solidar Preciso de você Que come pra sentir Imagina que não me surgir Já que bate pra te ver Usa minha vida Quero de você sentir, amor Vou começar a solidar Preciso de você Que come pra sentir Imagina que não me surgir Já que bate pra te ver Usa minha vida Você partiu O meu coração ficou vazio Sinto falta na sua presença, amor Muitas coisas vou dizer Que durante anos eu pensava em você Tocada em palavras, olhando o cenário Vou começar a solidar Preciso de você Me faz sentir Imagina tudo isso Já que bate pra te ver, Pedrão A luz da minha vida Canta aí, ó Obrigado por você existir, Doutor Prestou atenção? Eu já não posso mais ensinar Todo ano a gente faz esse negócio O moleque já sabe Não tem outro nome pra colocar nessa música Quem são namorados? Vocês dois? Quanto tempo já? De namoro? Pera aí Seis meses? Dois meses? Que bonitinho Dois meses? Bem baixinho Bem baixinho Dois meses? Não pode cobrar muita coisa dela, né filho? Deixa ela falar Doutor Como você chama? Seu nome? Igor? Igor? Obrigado por você existir, Igor? Não dá? Não dá? Deixa ela falar Libera, Negrão Libera Vocês são namorados? Quanto tempo já? Sete anos? É ano pra caramba, Negrão E qual que é seu nome? Já, Doutor? Puta Como? Pera aí Daqui de cima não dá Não entendi Puta Puta Calma Eu sei que eu vou falar Puta, Negope Não dá pra entender Eu vou falar o nome aqui Não é Fala, Bombeiro Vou falar o nome dele Celso Celso Tá bom Aí eu tô aqui em cima Celso Por favor Presta atenção Dá essa bolosinha pra mim Pra mim saindo aqui Mais um ano feliz Mais um ano feliz Vamos ensaiar Vamos ensaiar Canta assim, canta assim Preciso de você Meus filhos, por favor Me ajudem Vocês estão aqui? Ajuda o pai A luz da minha vida Tá saindo Tá saindo Não, você falou meio Pode falar Namorado desse, André Solta Deixa quieto Um dia, por favor Só nessa noite, Doutor Vamos cantar Mais uma vez Mais uma vez Agora, Vera Agora, Vera Vamos nós Preciso de você Portuguesa E, Pedrão Fala meu nome Eu preciso de você Ah, o amor me faz em ti Imagina tudo isso Se, já que bate pra te ver Ah, a luz da minha vida Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos começar a soletrar Vamos soletrar Vamos soletrar Aqui, ó P, 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 X, A, D O que que é? Bichate Obrigado Muito bom P, 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 P